O que é a história de Gobisomem? Quando se trata de história de Gobisomem, geralmente quem conta esses relatos são pessoas mais velhas. São avós, avôs, bisavôs... e tais fatos acontecem lá pelos anos de 1900 e pouco, bem antigamente, nos confins do interior do Brasil, longe de tudo e de todos. Já faz um bom tempo do rito. Mas o que aconteceu comigo parece que foi ontem. Me chamo Ricardo e moro no centro da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Mas o fato aconteceu no ano de 2002, quando tinha apenas 14 anos de idade, lá no bairro onde eu morava, antes, onde eu nasci e cresci. Era um lugar muito tranquilo. Brincavamos nas ruas sem nos preocupar com nada. Brincavamos de polícia e ladrão, esconde-esconde, jogávamos taco e ficávamos até altas horas batendo papo na rua. Além disso, tínhamos uma vizinhança incrível e muita hospitareira. Alguns dos meus amigos ainda moram lá, e às vezes eu vou na casa de alguns deles só para matar a saudade de tudo e de todos, menos do que aconteceu naquela noite. Lembro-me que era uma sexta-feira, dia de alegria. Eu estudava de manhã, mas outros amigos nossos estudavam à tarde. E naquele dia, nossa turma do bairro se reuniu para jogar futebol, em um clube próximo à minha antiga casa, conhecido como Clube Palmeirinhas. Ainda era dia, final de tarde. Muitos tinham acabado de chegar da escola e lá estávamos todos nós, reunidos para jogar. Eu lembro que levamos até lanche e refrigerante, para comer depois do jogo. Detalhe, eu nunca gostei muito de jogar futebol. Eu ia só pela parceria. Eu jogava muito mal e não prestava atenção direito no jogo. Eu só corria de um lado para o outro. Estava começando a anoitecer e o fato de eu ser muito ruim no futebol e de não prestar atenção direito no jogo, fez com que eu percebesse a atitude estranha de certos animais que estavam ali por perto. Atrás do clube havia alguns campos que dividiam dois bairros e lá havia algumas vacas que pastavam por lá. Mas notei que elas começaram a pular e atravessar a cerca, correndo pelas ruas como se estivessem fugindo de algo. Os cães das casas de perto latiam enlouquecidos. Eu notei que um dos meus amigos estava parado, olhando em direção ao campo. E ele apontou e disse... O que é aquela coisa lá? Como eu nem estava prestando atenção no jogo, eu fui até ele para ver o que estava acontecendo. Ele notou algo e falou que viu um negócio preto, que cruzou no meio do migaral. Mas logo ele disse... Ah, deve ser uma vaca. E eu concordei dizendo que realmente deveria ser uma vaca. Os refletores se acenderam. Continuamos a jogar mais um pouco e logo paramos para fazer o nosso lanche. Após o lanche começou outro jogo. Só que esse era dos adultos. O pessoal do bairro utilizava muito esse clube para fazer festas e lazer. Ficamos por aí, vendo o jogo e rindo. Conversando e comendo o restante do lanche. A hora passou voando. E quando fomos nos dar conta, já era tarde. Um dos nossos amigos morava no bairro que ficava no outro lado dos campos. De onde saíram as vacas loucas por andar cerca. Eu sempre cruzava aquele lugar. Tanto eu quanto este amigo. Era um espaço verde, em torno de 800 metros. Onde tinha que passar por um pequeno campo. Cruzava uma trilha e depois você passava por uma cerca. Onde havia outro campo, maior e mais aberto. Aqui na nossa cidade existem muitos locais desse tipo nos bairros. Que não são da região do centro. Durante o dia eu adorava passar por lá. Eu sentia como se fosse uma pracinha do interior. Só que dentro da cidade. Era um bosque com alguns arvoredos e pinheiros. Era daqueles arbustos com hemoras vermelhas que costumava dar muito nos campos. Tinha pontangueira, uma zaputicabeira e alguns pés de laranja. Este lugar funcionava como um ótimo atalho. Ao invés de você ter que contornar o bairro todo para poder chegar no outro bairro onde o Vitor morava. Mas dessa vez tinha um problema. Já era noite. Eu lembro muito bem disso porque dava para ver tudo. E o ar cragueava muito bem. Nem precisaria de lanterna ou algo do tipo. A coisa que eu mais temia nesse lugar era um touro que às vezes ficava solto por ali. Mas ele nunca fazia nada. Pastava tranquilamente. Ou não, os quero-quero, que às vezes os atacavam. Mas no intuito de proteger seus figotes. E lá fomos nós. E até tínhamos esquecido dos animais enlouquecidos do que o nosso outro amigo havia visto no migaral. Atravessamos tudo e chegamos no bairro onde meu amigo morava. Fui até um pedaço do caminho com ele. Me despedi e voltei. Como eu estava bem despreocupado, voltei pelo mesmo caminho. Pelo bosque. Eu não estava nem aí. Eu estava me sentindo seguro. E dava para ver tudo com a claridade da goa. No meio do caminho, comecei a ter uma sensação ruim. E um pouco de medo. Eu pensei em voltar. Mas eu teria que andar muito. E como já estava no meio do trajeto, decidi prosseguir. Fui seguindo o caminho que havia no meio do campo. Pois outras pessoas utilizavam esse mesmo trajeto para atalhar e atravessar de um bairro para o outro. Na parte baixa do campo havia um pequeno alvoredo e um pequeno laguinho e uma nascente. Ao me aproximar desse lugar, eu vi algo estranho. Se aproximando daquele lago. Era uma criatura que parecia estar abaixando para beber água. Nessa hora eu gerei. Eu não sabia do que se tratava. Poderia pensar que fosse um carneiro ou algo do tipo. Mas eu vi que não era algo normal. Só pelo jeito que aquilo andava. Você sabe quando é um boi e um cachorro. Ou um carneiro. Pois ambos possuem um modo de se locomover. Mas aquilo se locomovia diferente. Eu não pude observar detalhes. Mas pude ver que era um bicho todo preto e grande. Do tamanho de um bezerro. Ou de um cachorro gigante. Era um ser muito estranho. Como era algo desconhecido. Fiquei apreensivo. E o pior de tudo. É que a trilha que eu estava seguindo. Ia passar longe de bem onde o bicho estava. Bem ao lado daquele pequeno lago. Em vez de continuar seguindo a trilha. Eu saí dela. E fui andando pelo meio do pasto. Tomando cuidado para que meus pastos não fizessem barulhos. Para não despertar aquela criatura. Pois o mesmo não havia me visto ainda. Uma parte do terreno era acidentado. E possuía uma subida. Fui andando cautelosamente. Comecei a subir. Mas sem desgrudar o olho daquele bicho. Me distanciando ao pouco dele. Eu já estava a uns cinquenta metros daquele ser. E de repente aquele bicho vira sua cabeça em minha direção. Me olhando com aqueles olhos que brigavam no meio da escuridão. Como eu estava um pouco longe. Parece que ouviu um breve rosnado. Eu congelei. Aquele bicho saiu dali e cruzou em meio a sombra do arvoredo. E o perdi de vista por alguns segundos. Achei que aquilo havia fugido dali. Mas de repente aquela criatura surge correndo pela parte lateral do morro. E começa a vir correndo na minha direção. Aquele ser parecia um vulto preto. Eu não pude ver muitos detalhes ainda. Mas jamais havia visto algo daquela natureza. Eu corri. Subi o restante do morro desesperado. E pelo barulho que o bicho fazia ele já me alcançava. Até que cheguei onde tinha uma laranjeira em meio a algumas pedras. Na tentativa desesperada de rodear a árvore e despistar a fera. Contornei a laranjeira em meio a aquelas pedras. E tentei dar meia volta. Mas quando ia fazer isso. Já pensando no pior. Aquele bicho horroroso estava parado. Sem se mover. A sua parte traseira era mais levantada. Como todo animal pregador faz quando vai atacar. Aquele bicho ficou me encarando com aqueles olhos que pareciam brasas. Mas ele não se aproximava de mim. Ficou parado rosnando e colhendo. Era um ser muito horroroso. E tinha um cheiro muito ruim de caniza velha. Aquela coisa ficou agistática. Me olhando com aqueles olhos amarelados. E eu congelado com o coração quase saindo pela boca. Quando eu fazia algum movimento. O bicho se armava e rosnava novamente. Era muito grande. Era do tamanho de um bezerro. Tinha pelos grossos. Negros. E alguns pelos meio azizentados. Estaburiçado. Ele tinha orelhas grandes. E suas pernas traseiras eram maiores que as dianteiras. Ele estava a alguns metros de mim. E aquele bicho começou a andar. Ia rodear onde eu estava. Mas parecia evitar chegar perto. E de repente. Ele dá as costas. E sai correndo. Indo para a outra direção. Lá para o final do loteamento. Onde tem uma mata fechada. E depois dois bairros. Eu fiquei ali. Imóvel. Por alguns minutos. Com o coração saindo pela boca. E me sentindo aos poucos aliviado. Até criar coragem para eu sair daí. Atravessei aquele campo correndo o mais rápido que pude. Mas antes de passar para o miragal. Me esqueci da pequena cerca de arame farpado. E caí um belo de tombo. Onde me cortei e rasguei toda a minha camiseta. Já meio tonto e caí dos costas no chão. Correi para o lado. E tive a impressão de ver uma criatura pípede. Com os olhos brigando em paralelo a cerca. Quando eu estava me levantando. Parece que eu vi novamente uma bufada e um gruindo. Comecei a correr novamente atravessando todo aquele miragal. Na hora que eu corria. Ouvi o barulho de algo que estava vindo lá do miragal. Que parecia estar quebrando os pés de milho. Não sei se era coisa da minha cabeça em meio ao barulho do meu coração. E da respiração ofegante que eu só corria. Eu não olhei nem para os lados nem para trás. Eu só enxergava o final daquela trilha entre o miragal. E ainda ouvindo o barulho dos pés de migo sendo quebrado. Ao chegar onde começava a rua do bairro. Me senti mais aliviado. Olhei para trás mas não havia nada. Mas mesmo assim continuei correndo com a camisa rasgada e sangrando. Devido aos cortes da cerca de arame farpado. Quando passei ao lado do clube. Ele já estava tudo escuro. Não havia mais ninguém lá. E ao me aproximar da minha casa. Eu fui diminuindo os passos. Até avistei alguns amigos sentados na rua conversando. Eu tentei falar mas eu nem conseguia. Eu estava sem fôlego. Eu não sabia o que dizer. Eu não falei nada de lobisomem ou qualquer outro bicho. E o meu cérebro bugou. Na hora tentei falar algo. Mas eu não conseguia nem raciocinar. Era uma mistura de desespero, medo, cansaço e alívio. Eu só pedia água pois estava morto de sede. Nós estávamos na frente da casa de uma amiga que me convidou para entrar em sua casa. Fomos até a cozinha e eu tomei quase a jarra inteira de água. Esperei retomar o fogo e me acalmar um pouco. Foi onde minha amiga perguntou o que havia acontecido. E eu só dizia. Não sei. Eu não sei te dizer. Eu levei um corridão de um cachorro lá no campo. Quando fui lavar o Victor. Notando o meu total desespero. Ela fez uma cara desconfiada e respondeu. Cachorro grande esse, hein? Um dia desses, o nosso vizinho cruzou com algo no mesmo lugar onde você passou. E não foi nada de cachorro que ele viu. O que ele viu foi outra coisa e era um negócio bem feio. Eu só não vou falar o que é para não ficarem pensando que eu sou doida. Eu nem sabia o que pensava falar. Mas mesmo assim perguntei o que o tal vizinho tinha visto. Ela disse. Ah, não sei. Pergunta para ele. Nessa hora eu me senti obrigado a contar o que aconteceu. Sem muitos detalhes. Falei que vi um bicho muito feio. Próximo a uma laranjeira solitária. Lá no meio do campo. Ela logo disse que o que eu vi era um lobisomem. E prometemos guardar segredo de tudo. Como era uma garota mais madura enquanto a maioria eram apenas uns moleques. Quando cheguei em casa todo machucado e com a camiseta rasgada. Nem falei o que era e o que era. Inventei uma história. Mas o que aconteceu comigo ficou na minha cabeça. Eu nem dormi naquela noite. Passei alguns dias pensando naquilo e não conseguia dormir. Depois disso cruzei novamente aqueles campos. Para ir a casa do Victor e ao passar pela laranjeira. Pude observar um detalhe. No tronco da árvore havia um crucifixo talhado na madeira. Hoje eu penso várias coisas no que se refere ao Gokal. Será que aquele Gokal benzido? Por que será que aquele monstro não se aproximava de mim quando eu estava naquela árvore? Por que ela tinha uma cruz marcada? Será que é por causa disso? Muitos anos se passaram depois desse ocorrido. E uma parte daquele bosque foi goteado. Estão construindo muitas casas por ali. Um dia eu fui a casa de uns amigos e saímos pelas ruas batendo papo. Há muitas casas novas. Muitas delas são lindas. A nascente e o arvoredo estão lá. Foi respeitada a distância entre as casas e a nascente com água potável. O que mais me impressionou foi a da aranjeira. Que continua lá. A parte onde ela está foi goteada e construiu uma casa. Sem precisar retirar a árvore. A propriedade é enorme. E o dono fez questão de preservar o quintal. Mas algumas coisas e a aranjeira estão bem lá. Feliz, firme e forte. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. O Senhor Lobisomem. Dizem que o sétimo filho homem de uma carreira de meninos pode se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. E que a maldição pode ser quebrada se o filho primogênito batizasse o sétimo irmão. Olá, meu nome é André. E o relato que contarei aconteceu com minha mãe. Ainda em sua infância. No interior de Minas. Na sua cidade natal Madre de Deus. Localizada no sul de Minas. Contarei em primeira pessoa. Como se fosse minha mãe relatando. Quando eu era criança, em minha cidade, em um bairro afastado. Havia um senhor maltrapido. Sujo, barbudo e solitário. Que vivia isolado num casebre. Afastado de tudo e de todos. Era um senhor muito estranho. Ninguém o via conversando com ninguém. E não se sabia nada sobre sua família. Ele sempre carregava um saco nas costas. Ninguém sabia o conteúdo do saco. Mas a qualquer lugar que ele estivesse. Ele estava carregando esse saco. O casebre onde ele morava. Era feito de latas de óleo. Antigamente o óleo de cozinha era em lata. E não em recipiente prático. Como é atualmente. O terreno era sujo. Com muito mato, lixo. E entugos por toda parte. Esse senhor tinha os cotovelos e os joelhos sujos. Enrolados com faixas e ataduras sujas. E manchadas de secreção. Sua pele era marcada por feridas e cicatrizes. Os mais antigos da cidade. Diziam que eram proveniente. Da transformação em um obisomem. E que essas partes. Veravam suas patas quando transformado. Mas que aquele senhor nunca atacara pessoas. Mas sim animais. Por isso as pessoas daquela cidade. Não se preocupavam com sua presença. Ninguém sabia como o velho se alimentava. E como se mantinha. Já que nunca era visto em mercados ou vendas. Apenas perambulando e resmungando coisas sem nexo. Ele caminhava tranquilamente pela cidade. Quando uma boa alma aventurava a se ajudá-lo. Com comida entre outras coisas. Deixavam no quintal. E a ajuda permanecia ali. Intacta. Ele não mexia em nada. De vez em quando o velho desaparecia da cidade. E quando se esqueciam dele. Ele reaparecia. Enfim. Ninguém sabia quem ele era. De onde era. Quantos anos tinha. Algumas pessoas se aventuravam a dizer. Que aquele senhor era o sétimo filho de um casal. E que em sua primeira transformação. Havia fugido para que se não pudesse ferir seus familiares. Ele já era habitante dali desde a minha infância. E desde que me lembro dele. A imagem que tenho na lembrança. Já é de um senhor bem velho e maltrapilho. Com o desenvolvimento e crescimento das cidades do interior. Ele sumiu de lá. Mas dizem. Que lá para o centro do centro oeste do estado. Ele ainda é visto com aquela mesma aparência de senhor matropilho. Sujo e esquisito. Olá boa noite. Me chamo Vanessa. Eu sou muito fã do canal. E eu gostaria de contar o meu relato. A mãe d'água queria me levar. Eu sou de São Luís do Maranhão. Quando isso aconteceu. Eu tinha por volta dos meus 11 ou 12 anos. Eu costumava ter longos cabelos bonitos e sedosos. Uma pele bonita. Era uma criança bem aventureira e curiosa. Certa vez eu e minha família fomos visitar minha avó. Que mora em Catu. Uma cidade bem conhecida pelos seus rios e cachoeiras. Perto da casa de vovó havia uma fonte. Lá as pessoas costumavam tomar banho e lavar suas roupas. Eu adorava ir lá. Porém vovó nunca me deixava ir só. Ela costumava dizer que até lugares bonitos escondem perigos. Eu não viviava muito. Pois era curiosa e adorava água. No terceiro dia que estávamos lá. Minha tia resolveu ir para o rio. Eu logo fiquei muito animado e feliz. Foi quando vovó me disse. Filha, peça licença antes de entrar. Eu não entendi. Não liguei muito. Então fomos eu e ela. Minha prima pequena e mais algumas crianças. Que já eram meus amigos. Umas quatro crianças. Andamos muito para chegar. Mas valeu a pena. O rio era lindo. Eu logo cheguei e me sentia atraída. Não via a hora de me jogar. E nem lembrava do que vovó disse. Porém, eu não sabia nadar. Então eu só ficava no raso. Brincando com as crianças. Uma das garotas vendo minha hesitação em sair da margem. Me chamou e disse. Olha, aqui tem um tronco. Você pode se apoiar nele. Vem, não é fundo. Pode confiar. Pois bem, assim fui eu. E realmente não era fundo. Como segurava nesse tronco. A água batia abaixo dos meus ombros. Ficamos lá. Passaram uns minutos. E as crianças do nada. Começaram a se dispersar para o outro lado do rio. Me deixaram sozinha. Quando eu ia sair. Algo me pegou pelos pés. E começou a me puxar para o fundo. O rio se perdia entre as árvores como uma cortina. Me puxava cada vez mais para a mata dentro. Foi quando eu me debatia e pedia socorro. E as crianças começaram a rir. Pensando que era brincadeira. Minha tia logo percebeu. E se jogou. E puxou e me trouxe de volta. Desde essa hora. Algo não estava certo. Queria voltar para casa. E assim foi. Quando chegamos. Me sentia mal. Febre. Cadafrido. Delírios. Meus pais de minato. Resolveram me trazer para casa. Chegamos em casa. E nada de melhorar. Eu perdia cada vez mais peso. Delirava. Tirava minhas roupas. E queria me jogar na água. Tinha muitos delírios. E febre. Fomos várias vezes ao hospital. Minha mãe chorava. E cada vez mais perdia as esperanças. Foi quando uma senhora. Que era amiga da família. Foi lá em nossa casa. Resolveu me benzer. Quando ela terminou. As fogas ficaram muito secas. E quebraram. Ela respirou fundo. E falou. Olha minha filha. Te botaram um olho muito grande. Mãe d'água. Se agradou de ti. E queria te levar. Está quase te matando. Não temas. Continuarei com as rezas. E você ficará boa. E assim foi feito. Foram mais alguns benzimentos. E logo eu fui ficando boa. Vovó disse que sabia. Porém ficou com medo de meus pais não acreditarem. Ela disse que eu era muito parecida com ela. E ela queria levar-me como fazia com outras crianças. Me batizei. E voltei no Rio anos depois. Porém Fovó foi comigo. E disse que eu deveria pedir licença para poder entrar. Assim eu fiz. E graças a Deus não senti nada. E só curti a paz do lugar. Esse foi o meu relato. Jamais entre em rios. Ou lugares que você não conhece sem pedir permissão. Você nunca sabe o que mora ali. E os perigos se espreitam. O lobisomem no campo de aviação. Boa noite. Meu nome é Danilo. Tenho 30 anos. E sou da cidade de Peçanha, Minas Gerais. Atualmente moro em Brasília. O que vou relatar aconteceu comigo em 2008. Quando ainda morava em minha cidade natal. Eu era noivo de uma garota que morava perto de um parque ecológico da minha cidade. Já fazia dois anos que nós éramos noivos. Em uma noite de quaresma na semana santa. Eu estava vindo embora para casa. E sempre tinha uma cachorra que me acompanhava até em casa. Essa cachorra era de minha ex-sogra. E tinha o nome de Mel. A cachorra era uma companhia sempre bem vinda comigo. Nessa noite eu tinha saído da casa. E era por volta de meia noite. Minha ex-sogra não queria que eu fosse embora. Eu já estava muito tarde. Mas como era jovem nem fiz conta e saí dizendo. Que nada sogra. Não tem nada nessa terra que me faça ter medo. Que arrependimento de dizer essas palavras. Até em minha casa tinha que passar em duas ruas que dividiam uma mata. Que tem em minha cidade. Naquela época não havia iluminação. Apenas algumas luzes em volta. E pouco para cima dessa rua no topo da serra. Havia um campo de afiação. Onde as pessoas sempre falaram que tinha avistado algumas assombrações. Mas na época eu achava graça. Pois não acreditava nessas coisas. Eu estava vindo brincando com a cachorra. Pois sempre amei cães. E de repente escutei um ruivo meio estranho. E imediatamente encostei no barranco olhando para o lado da mata. Mas não via nada. Em seguida veio uma voz em meu ouvido. Dizendo. Olha para cima. Não pensei duas vezes. E olhei para o rumo do campo de aviação. E lá estava. Uma criatura do tamanho de um bezerro. Preto. Voltei com as costas no barro. E passei. Não era nada demais. Como eu era curioso. Voltei a ver a criatura novamente. Mas para o meu desespero. Ela estava se levantando. E ficando só nas duas patas traseiras. Soltando um uivo. Que até hoje tenho medo de imaginar. Minhas pernas estavam travadas com aquele uivo da criatura. Comecei a rezar para Nossa Senhora me ajudar naquele momento. Minhas pernas foram voltando ao normal. E saí correndo para a rua. Até chegar onde havia iluminação. Ali que tive coragem de andar mais devagar. De repente. Ouço alguém chamar pelo meu nome. Dizendo. Danilo. Espera aí. Nesse momento. Eu já estava começando a correr novamente. E ouvi que era um colega meu. Ele logo me disse. Danilo. Você também ouviu um uivo? Eu respondi que sim. E também vi o que era. Ele também havia visto. Saímos do local correndo em direção a nossas casas. Quando eu cheguei em casa. Já estava com a chave em mãos para abrir a porta. E de repente. A porta se abre. E era minha eterna avó abrindo a porta. E ela me olhando com um olhar triste de medo. Entrei em casa e ela me disse. Figo. Você viu o que era? Eu disse que sim. E que nunca mais queria ter essa visão. E ela me disse. Figo. Essa criatura está rodando faz horas. E eu aqui sem dormir preocupada com você. Orando para nada acontecer com você. Hoje. Treze anos depois. Fico imaginando se minha avó não estivesse fazendo suas orações por mim. Naquela noite. Eu não sei o que teria acontecido comigo e com meu amigo Carlos. Temos. Atualmente. Na semana santa. Não saio de casa à noite para não ver aquela criatura das trevas novamente. O padre gobsomem e a mula sem cabeça. Olá. Meu nome é Pedro. Eu sou interior de Minas. Esse relato que contarei é do meu avô. Que hoje já é falecido. Na época do acontecido meu avô morava na roça. Junto com minha avó. Naquela época. A roça era só matagal. Ele me disse que na época do fato. Eles tinham um filho recém nascido. Que era o primeiro filho deles. Tudo começou quando meu avô resolveu formar uma família. E ele e minha avó foram juntos morar na roça. Para poder dar uma vida legal aos futuros filhos. E na época. A casa era feita de pau a pique. Estava indo tudo normal na roça. Meus avôs sempre iam os domingos à missa. Já que eles moravam somente a oito quilômetros da cidade. Na fazenda meus avôs estavam felizes. Recém casados. E com um bebê recém nascido. Já que na época meu avô engravidou minha avó. E ambos os pais os obrigaram a casar. Na época eles tinham dezesseis anos. A vida seguia normalmente. Eles já estavam na fazenda três meses. Meu avô tirava leite de manhã. Coletava os ovos. Tratava das criações. E minha avó zelava pelos jardins. E cuidava da casa. Até que em um domingo de missa. Uma mulher muito bonita. De vestido vermelho. Começou a frequentar a igreja. As pessoas sabiam que era uma novata na igreja. Pois todo mundo se conhecia. A cidade era muito pequena. Só aquela mulher. Que era muito bonita. E tinha algo de muito especial nela. Meu avô contava que durante a missa. O padre não parava de olhar para ela. Enquanto pregava. E a danada fez questão de sentar na frente. Ela deve ter se sentido atraída pelo padre. E também era muito bonito e jovem. A missa acabou. E as pessoas foram se retirando. E pedindo bênção ao padre. E aquela mulher ficou por último. Depois disso. Só teve fofoca sobre a mulher na cidade. Disseram que era uma prostituta de cidade grande. Que estava tendo um caso com o padre da nossa igreja. Mas meus avós disseram que nunca deu moral para as fofocas. Alguns dias se passaram. E chegou a época da lua cheia. O meu tio. Que era bebê nessa época. Chorava muito. Teve uma noite que ele chorou muito. Meu avô acordou. Cuidou dele. E depois foi a cozinha pegar um copo de água. E pela fresta da madeira. Viu ao longe. Um fogo correndo pelo matagal. E sumindo para o lado do cume das bananeiras. Na hora ele pensou que ele estava ficando doido. No dia seguinte. As criações estavam muito esquisitas. E ele reparou que alguns figotes de galinha. Porco e dois bezerros. Tinham sumido. E teve relatos dos vizinhos deles. Que os figotes de suas criações também estavam sumindo. Eles pensaram ser uma onça. Mas isso. Foi continuando toda vez que tinha a lua cheia. Sempre sumia muitos figotes. Até que todos estavam falando. Que era um lobisomem. E em uma bela noite de lua cheia. Meu avô resolveu ficar sentado na varanda. Apreciando a noite com as lamparinas desligadas. Até que ele viu aquela mulher de vestido vermelho. Andando sorrateiramente pela mata. Ele pensou que ela morava ali por perto. E nem deu bola. Nem pelo fato dela estar com a mesma roupa. Mas isso foi acontecendo toda noite de lua cheia. Aí ele conversou com minha avó. E ela disse. Que era para ele seguir essa moça numa noite. Pois ela estava com medo. Pois havia ouvido algo. Como passos de cavalo. Rodeando a casa. Toda vez que o bebê chorava. Ela achava que era alguma coisa. Querendo levar o bebê. Já que os figotes dos animais estavam sumindo. Poderia ter algo querendo filhote de humano também. Então. Em uma noite de lua cheia. Ele se escondeu nos arbustos do jardim. Esperando aquela mulher de vermelho aparecer. Até que certa hora. Ele a viu andando em direção ao cume. Onde tinha umas bananeiras. E ele resolveu segui-la com muito cuidado. Para ela não escutar. Não precisei de lanterna. Pois era noite de lua cheia. E não enxergava bem. Até que ele teve que se abaixar. E ficar atrás de uma árvore. Pois não dava para ela segui-la. Ela estava caminhando por uma crareira. E de longe. Observou no meio das bananeiras. E ela estava desenterrando alguma coisa. Era um facão. Aquela mulher. Pegou seu cabelo. Ergueu. Segurou. E cortou-lhe a sua própria cabeça. Colocou a cabeça no buraco do facão. E a enterrou. Com isso. O corpo dela se transformou em um corpo de um cavalo enorme avermelhado. O corpo dela entrou em chamas. E pelas chamas virou um cavalo. Mas no lugar que ela palestava a cabeça. Era só fogo. Ela relinchava com um barulho terrível. E começou a galopar pela mata do outro lado do mato. Nesse momento. Meu avô já estava morrendo de medo daquela coisa vir na sua direção. E o encontrá-lo. Mas a curiosidade foi forte. E meu avô foi nas bananeiras. Pegou o facão. E desenterrou a cabeça da mulher de vermelho. E levou para casa. Ele contou toda essa história para sua esposa. E ela quis lhe matar por ter trazido a cabeça para casa. Ele pegou um baú pequeno de madeira que tinha. E colocou dentro a cabeça. E resolveu esperar o dia amanhecer. Para ver o que a mula sem cabeça ia fazer sem a sua cabeça. Por volta das cinco e meia da manhã. Ele escutou a mula relinchar de longe. E pensou que ela deu por volta da cabeça. Até que a cabeça dentro do baú. Começou a gritar. Ele fechou o baú. Sentou em cima. Até que a mula chegou perto de casa. E começou a dar coices na porta. E a jorrar fogo pelas frestas de madeira. Ela estava desesperada. Minha avó com meu tio no colo. Estava rezando muito para o sol nascer logo. Até porque a madeira começou a pegar fogo. Pois a casa era feita de pau a pique. Com muita sorte o dia estava vindo. E com isso a mula lá fora quietou. E a cabeça também se calou. E ao abrir o baú. Ladrinto só tinha cinzas. E ao abrir a porta com o facão na mão. Só encontrou também cinzas do lado de fora. E infelizmente a casa continuou a pegar fogo. Meus avós pegaram as frestas do que era importante. E perderam a casa. Com isso tiveram que voltar para a cidade. Todos que perguntavam o que aconteceu. Eles falavam que foi um acidente no fogão a lenha. Com os dias passando. A fofoca da cidade era a seguinte. Que a mulher de vermelho havia fugido com o padre da cidade. Pois eles nunca mais foram vistos. E que um fazendeiro local matou um cão enorme. Diziam que era um lobisomem. Todos iam na fazenda para ver o corpo do monstro. Craio que com o tempo se decompôs. E só sobrou o couro dele. O fazendeiro tinha seu couro. E meu avô o facão. Como lembrança de sua parte do sobrenatural. Meu avô sempre dizia. Creio que o ditado popular estava sempre certo. Mulher que fica com o padre. Vira mula sem cabeça. E o padre vira lobisomem. Só os meus avós sabiam da verdade que o padre era lobisomem. E a mulher de vermelho. A mula sem cabeça. Os meus avós já morreram agora. Seus amigos e conhecidos da época também. E eu estou passando esse relato para frente. Para ele nunca morrer. Pois se meu avô não tivesse me contado. Esse segredo ia junto com ele para o túmulo. Obrigado por ver esse relato. E sucesso a vocês. O gobsomem que foi caçado. Há algum tempo atrás. Aqui na cidade. Do meu avô Amarante. Era normal alguém já ter visto o gobsomem. As pessoas sempre relatavam sua experiência. E todos os temiam. Felizmente. Atualmente. Esse animal é raro. Mas ainda existe por aqui. O relato que vou narrar. É uma história contada pelo meu avô. Homem sério que nunca mentiu. Quando eu era moço. Meu avô e os amigos dele. Costumavam brincar numa picada. Como é chamada encruzilhada. Lá em São Gonzalo. Até que um dia. Ele e os amigos dele. Viram um animal enorme. Correndo no meio do mato. Foi um espanto só. Todos correndo desesperados para suas casas. No outro dia. Eles se encontraram de dia na mesma encruzilhada. Para discutir sobre o assunto. Decidiam esperar naquela noite. Que se aproximava. A besta feira. Só para ver de que animal se tratava. Quando entardeceram. Todos se encontraram perto do mato. E cada um subiu em uma árvore. Para se proteger do animal. Todos armados com facões. Ficaram à espera. Depois de alguns minutos. Ouviram um uivo amedrontador. Alguns pensaram até em descer. E correr para casa. Mas era tarde. A fera. Estava abaixo deles. Com suas enormes orelhas. Batendo uma na outra. Fazia um barulho rindo. Quando foi embora. Todos desceram. E sequer se olharam. Pegam o tamanho do medo que sentiam. Meu avô chegou em casa. E contou para o pai dele. O que tinha visto. E foi surpreendido. Quando lhe falaram. Que se tratava de um lobisomem. E não de um enorme cão. Como ele achava que era. No outro dia. Todos os amigos. Se encontraram novamente. Para discutir sobre o assunto. E por surpresa. Todos falaram ao mesmo tempo. Que era um lobisomem. Ficaram se olhando espantados. Sob tamanha sintonia. Como meu avô era o mais velho. Do grupo. Com 17 anos. Resolveram de que eles. Deveriam armar uma armadilha. Para aprisionar a besta. Pensaram primeiro. Em cavar um buraco no chão. Mas como muita gente. Passava por ali de dia. Era perigoso. Alguém cair primeiro. Que a fera. Então decidiram. Pegaram com uma corrente. Foram até um vizinho. E pediram a corrente. Que era usada. Para puxar o trator. Quando estava atolado. Era muito forte. E pesada. E também muito resistente. Uns 50 metros. Antes de terminar o mato. Tinha uma árvore. Muito velha. E grossa. Passaram a corrente. Por cima de um tronco. Em forma de forquilha. Onde se separam dois galhos. E desta árvore. E na ponta da corrente. A uns 15 metros do chão. Ataram uma enorme pedra. Que serviria de peso. E impulso para a corrente subir. Na outra ponta da corrente. Fizeram uma laçada. De modo que o lobisomem. Viesse a se enroscar nela. A armadilha funcionaria da seguinte forma. Quando a besta viesse a correr. Ela enfiaria a cabeça dentro da laçada. E antes de que ele pudesse tirar a corrente do pescoço. Meu avô lançaria a pedra que estava pendurada em outra árvore. Rumo ao chão. Fazendo a laçada fechar. E a corrente subir. Que supostamente. Mantenha a ferra suspensa no ar. Pelo menos tempo suficiente. Para todos correrem para suas casas. Depois da armadilha pronta. Eles avisaram todos os vizinhos. Do que eles iriam fazer naquela noite. Para que todos trancassem as portas. E não deixassem as crianças. Brincarem na rua de noite. Pois se o lobisomem se soltasse. Ele estaria com certeza. Muito irritado pela brincadeira de mau gosto. Que haviam feito com ele. Naquela noite. Todos preparados com suas armas. Foram esperar a fera na encruzilhada. Quando estavam quase a desistir da brincadeira. A besta Vera. Veio a correr feito louco. Exatamente como eles planejaram. Ela se enroscou na corrente. Mas meu avô demorou para derrubar a pedra de cima da árvore. Pois era muito pesada. Então. Quando o lobisomem estava quase a escapar. Ele conseguiu derrubar a enorme pedra. Fazendo com que o lobisomem ficasse pendurado pelo pescoço. O plano. Era ficar lá. Até ele virar humano de novo. Mas o animal dava grunidos horripilantes. Que gelavam a alma. Então. Pulando de árvore em árvore. Todos fugiram do local muito amedrontados. No outro dia até amanhã. Foram ver quem estava pendurado na corrente. Mas não acharam nada. Quando voltaram para a aldeia. Viram que o morador mais velho do local. Estava com o pescoço todo machucado. E com marcas de corrente. Então. Descobriram que ele era o lobisomem. Com todo o alvoroço. Aquele ser humano de dia. E fera de noite. Foi embora do local. E nunca mais apareceu. Nem de dia. E muito menos de noite. O 5,5 Acres. Existem locais em nosso planeta. Que são dominados. Amaldiçoados. Devido ao estranho acontecimento que ali ocorre. O que faria com que um local específico. Mesmo sendo uma floresta afastada. Seja palco de fenônios sobrenaturais. Teriam acontecido nesses locais. Em épocas mais antigas. Algum fato trágico. Que provocasse tais acontecimentos. Ou seria outro tipo de energia. Ao qual faz com que criaturas. Além da imaginação. Estejam presentes. O relato a seguir. É sobre um desses locais. Eu cresci como uma criadora de gado. E uma típica família de criadores de gado. Os 5,5 Acres. São parte de uma grande propriedade. Que se forma em 95 Acres. E que pertence a minha família. Onde nós tínhamos os nossos rebanhos. Essa história. É sobre duas experiências. Uma minha. E uma do meu enteado. Vou chamá-lo de Jota. Era o começo de maio de 1990. O meu enteado. E eu. Decidimos na morgada pelo terreno. Para ver como as coisas estavam. Vimos pontes. Riachos. A estrada. E tudo parecia estar em ordem. Na sequência. Nós chegamos perto de uma cerca. Que tinha no meio da fazenda. Ela estava quebrada. Era beirava uma pequena floresta. Que ficava na área. Que mais tarde. Nós chamaríamos de. Os 5,5 Acres assombrados. Nós dois. Entramos para ver. Se não tinha nenhum animal do rebanho. Perdido lá dentro. E assim que entramos. Nós notamos que a atmosfera ficou mais pesada. Depois de pouco tempo lá dentro. Eu comecei a ouvir vozes de crianças. Que pareciam estar brincando. Enquanto caminhávamos floresta dentro. Eu comecei a passar mal. E ficar enjoada. Muito enjoada. Um pânico tomou conta de mim. E o som das vozes das crianças. Ficaram mais alto ao meu redor. Então eu comecei a correr na direção de Jota. E falei. Eu tenho que sair daqui. Enquanto eu corria pela floresta. Eu sentia que ataque. Não era exatamente o meu corpo físico. Por assim dizer. Eu sentia que era um ataque a minha alma. Parecia que algo queria rasgar a minha alma ao meio. Finalmente eu consegui sair da floresta. E ir para a estrada de terra. Eu estava esperando o Jota na estrada. Quando ele saiu da floresta. E falou. Mas que medida foi essa que deu em você? Eu simplesmente falei para ele que eu estava passando mal. E que tinha que sair de lá. Algum tempo depois. Um dos empregados falou. Que a cerca onde ficava o gado. Tinha quebrado. E que alguns bois tinham fugido. Então. Nós nos organizamos para tentar achar os animais. E trazê-los de volta. Jota. O meu marido. Um empregado. E o Jota. Foram para a região onde estavam os 5.5 árvores. Nós tínhamos marcado de nos encontrarmos mais tarde em um certo ponto. Quando eles apareceram. Jota estava realmente assustado. E ele nos contou o seu encontro. Jota disse então. Que entrou na floresta sozinho. Para ver se encontrava algum boi lá perdido. Ele se cansou uma hora. E sentou em uma pedra para descansar um pouco. Enquanto ele estava sentado lá. Ele começou a ouvir vozes de crianças brincando. As crianças pareciam estar perto. Mas ele não as via. E ele estava para levantar. E ir falar para elas. Que não deviam brincar na floresta. Porque era perigoso. Enquanto ele tentava ouvir as vozes. E ver de onde vinham. Ele viu um pequeno arbusto começar a se mexer. Como se tivesse alguém correndo em volta dele. E viu um graveto. Levantar no ar. E acompanhar os movimentos dos arbustos. Como se tivesse alguma criança segurando ele. Enquanto isso. Ele podia ouvir as vozes rindo. E falando. Tá com você. Agora tá com você. Mas ele não conseguia ver criança alguma. Foi então que ele saiu correndo de lá. Um bom tempo depois. Na primavera. Jota e eu fomos no lugar. Onde ele teve o seu encontro. E colocamos dois gravadores com pilhas novas. Eles estavam funcionando perfeitamente. Bem antes da gente ir tentar gravar o fenômeno. Os gravadores não funcionavam naquela parte da floresta. Então desistimos. A minha impressão. É que aquela parte da floresta. Pode ser um desses lugares. Onde colunas de energia negativa. São emitidas da terra. E essa energia traz espíritos negativos. Até hoje. Eu evito chegar perto daqueles 5.5 acres. Tchau. 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 Boa noite a todos. Me chamo Rafael, sou historiador e adoro tudo sobre lendas e o sobrenatural. Embora nunca pensei em contar publicamente os fatos que aconteceram comigo, hoje eu despertei para isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês para que mais pessoas possam enxergar e perceber o que nos rondas. Esse fato aconteceu quando eu tinha 18 anos. Não tinha esses filmes de crepúsculos e afins, pois era em 2005 e poucos filmes direcionavam de um adolescente romantizado essa coisa de vampiro. Minha família sempre frequentou a igreja, então eu também não fugiria da regra, pois ainda era pequeno e precisava acompanhar minha mãe, junto dos meus irmãos. Então, de certa forma, sempre fui muito crente sobre histórias de coisas sobrenaturais, sendo de caráter e forma própria de acreditar. Certo dia apareceu na igreja um moço que aparentava ter a minha idade, ou um pouco mais de 35 anos. O nome dele era Márcio, e ele era uma pessoa de boa aparência, mas era um pouco estranho, e apesar da pouca idade, eu sempre fui muito observador e curioso. Então fizemos amizade e ele começou a frequentar nossa casa, pois lá cantávamos hinos e orávamos com o restante da mocidade. Mas todos percebiam que ele era diferente, pois às vezes, quando todos estavam rindo, ele estava sério e pensativo. Aquilo me incomodava muito. Eu ficava receoso com ele. Depois, descobrimos que ele havia tido envolvimento com drogas e tinha tido esquizofrenia. Mas isso no final do relato eu explico. Um dia, ele foi lá em casa, e eu morava em uma chácara da empresa, em que meu pai trabalhava. Essa chácara era assustadora. Por mais que fosse no meio urbano, era um pedaço de terra antiga, cheio de histórias de mulher de branco e de um com preto que aparecia para os antigos inquilinos. E até achávamos pedaços de correntes e moedas antigas, debaixo do ato soalho que era alto, pois a casa era construída em um declive. Nessa noite, ele dormiu no chão do quarto, onde eu e meu irmão dormíamos. Logo, meu irmão dormiu, e eu, como estava um pouco preocupado com ele ali, pois quem vê cara não vê coração, percebi então que ele estava inquieto e achei estranho. Perguntei se estava tudo bem, e a princípio ele disse que sim. Mas conforme os minutos se passaram, eu vi que ele precisava de alguém, que ele pudesse conversar. Então eu sentei na cama, e perguntei se ele gostaria de conversar um pouco, se necessitava de desabafar sobre algo. Porque na verdade, eu sempre gostei de ouvir muito mais do que falar. Então, para minha surpresa, ele também sentou e falou para mim. Olha, meu irmão, sinceramente, preciso te contar a minha história, pois eu carrego comigo essa angústia e gostaria que você entendesse a minha situação. Lógico que eu tinha percebido que ele usava drogas, pois eu percebi que os dedos dele eram amalheirados e as pontas queimadas, pois morava em um bairro onde convivia com esse mal, que está no mundo todo. Inclusive, eu já perdi vários colegas para essas drogas. Então, eu achei que eu veria sobre isso. Mas não foi isso que eu escutei, para minha surpresa. Ele começou falando sobre a vida boa que levava em São Paulo quando pequeno, pois seu padrasto era policial federal antigo, e tinha uma boa educação. Mas com a morte do padrasto, o maço chegou na adolescência um pouco rebelde, e quis conhecer mais as coisas da vida. Com uma certa idade, foi trabalhar de garçom em um restaurante, do lado de uma universidade. E foi aí que o relato assombroso começou. Em um dia de trabalho, ele conheceu uma moça, a Sara. Ela era linda, de cabelos bem pretos e pele bem branca, muito simpática e cativante. Qualidades que fizeram Márcio relacionar na hora, e começou ali um namoro que se arrastou durante meses, e levava uma vida bem feliz do lado dela. Mas um dia, um encontro entre Márcio e um amigo de infância, faria o mundo dele virar sobre a sua cabeça. Pois quando se encontraram, Márcio estava acompanhado de Sara, que ao se deparar com seu amigo, tanto ela, como o amigo, ficaram muito desconfortáveis. Mas a reação do amigo, foi de medo e pânico. A conversa foi rápida, o suficiente para Márcio ficar desconfiado, que algo errado estava acontecendo ali. Pois na cabeça dele, o primeiro pensamento, foi que os dois tivessem tido um caso no passado, ou mesmo no presente. O que o fez pensar a noite inteira no caso, e aquilo tirou sua paz. No dia seguinte, ele perguntou a ela se ela conhecia seu amigo. Ela disse que há muito tempo, os dois haviam trabalhado juntos, mas que já nem lembrava mais. Só que ainda era pouco para ele. Então, ele conseguiu o endereço do amigo com um parente próximo, lá da sua casa, e foi saber por que daquela reação dele. E no momento que ele perguntou sobre o ocorrido no dia, seu amigo com desespero disse... Cara, deixa essa mulher agora, Marcinho. Ela é uma bruxa, ou uma vampira, sei lá. Deixa ela, por favor. E é claro que na hora ele não quis rir, pois conhecia seu amigo de infância, mas achou que era só uma brincadeira ou algo do tipo. Ele se manteve firme e sério, e ouviu o rapaz prosseguir. Certa vez, quando a gente trabalhava junto, fizemos amizade e aos poucos compartilhamos segredos. E um dia, ela me chamou muito nervosa, e perguntou se ela podia me contar um segredo. Falei que sim, lógico que podia. E ela quase relutante me disse... João, eu sou uma vampira, você acredita? Na hora, minha reação foi rir sem parar, pois eu achei que era uma brincadeira. Mas depois de me controlar, eu vi que seus olhos lacrimezaram, e era um sentimento de angústia e aflição. Então, eu pedi para ver suas presas, ou para ela se transformar para mim. Mas ela se recusou, e disse que eu entraria em choque. Eu ficaria traumatizado. Além de não querer mais a sua amizade, pois como outras pessoas, foi desse jeito. Então, eu achei que era uma grande de uma mentira. Passei o dia todo zumbando dela. E pedia para ela se transformar, quase ao ponto de irritá-la. Até que um dia, ela me olhou nos olhos e disse... Ah é? Então tá pagando uma caixa de cerveja. Eu topei na hora, mas eu achava que era uma brincadeira. Combinamos o dia e a hora no cemitério da cidade, à meia-noite. Eu achava que ela ia me pregar uma peça, com talvez aqueles dentes de prástico, ou outra coisa engraçada. Mas quando eu cheguei lá, e vi ela na porta do cemitério, sem bolsa, com calça jeans, e uma brusa simples, eu fiquei surpreso. Então fomos para o meio do cemitério, debaixo de um poste de luz, e parei na frente dela. Ela abaixou seu queixo, botou as mãos para trás, e falou algo que eu não entendi, tipo uma língua diferente. E quando levantou a cabeça, o seu rosto estava desfigurado. Suas presas estavam enormes, e suas mãos enrugadas. Suas unhas eram enormes. Na mesma hora, soltei um berro de desespero, e saí correndo atordoado. Pulei uma moreta baixa, já caindo desmaiado do outro lado. No final, ela ainda me socorreu, já destransformada. Mas mesmo assim, nem dei papo. Eu saí correndo. Não quis me voltar nem para a empresa. Mano, cai fora. Por mais que você não acredite em mim, não estraga a sua vida. Eu saí dali suando frio, desnorteado, e com medo, pois muitos pensamentos me vinham na minha cabeça, no meu coração. E eu estava apavorado. E quando cheguei em casa, e a vi de instante, aquela história me veio na cabeça. E eu fiquei com medo de perguntar. Mas aquela noite eu não dormi. Eu fiquei o tempo inteiro com as mãos no pescoço, orando e torcendo para o dia amanhecer. Os dias transcorreram de forma angustiante. E aquela dúvida e vontade de perguntar a respeito daquilo, era enorme. Até que eu criei coragem e perguntei a respeito de toda a verdade. De início ela riu, e disse que era a brincadeira do meu amigo, pois onde já se viu ela ser uma bruxa? Quem dirá uma vampira? Os dias se passaram, e em todos eles eu questionava. Mas sem sucesso, pois ela negava sempre. Mas em um ato impensado, eu falei para ela, que se eu não tivesse a verdade, eu estaria fazendo minhas malas e indo embora. Ela então disse que sim, que aquilo realmente era verdade. Naquela hora, o meu mundo girava. Pois era difícil ouvir aquilo, pois sinceramente, mesmo obtendo aquela confissão, a maior parte de mim não acreditava. Então pedi a ela que se transformasse para que meus próprios olhos vissem. Mas ela me falou, que para mim, jamais ela iria se transformar, pois sabia que depois que eu a visse transformada, jamais fosse querer continuar nosso relacionamento. Insisti, mas vi que dali não iria muito longe. Então perguntei apenas como foi que tudo começou. E ela me relatou. Na minha adolescência, acabei engravidando, e meus pais me colocaram para fora de casa, onde eu sofri muito para criar minha filha. Entrei em depressão, e um dia saí de casa com planos de tirar minha vida. Fui até uma praça, me sentei num banco de madeira, e fiquei ali pensando, uma forma de acabar com meu sofrimento. Mas de repente, parado ali na minha frente, estava um homem muito alto e bem vestido. E perguntou se podia sentar ao meu lado. E eu disse que sim. Ele me falou que eu não precisava ter medo, pois as coisas ficariam melhores para mim, pois eu era iluminada, e tinha uma nobre missão na terra, e que ele podia me dar poder, alegria, e que a tristeza jamais me acompanharia se eu aceitasse, o que ele tinha a me oferecer. Perguntei como era possível aquelas promessas serem cumpridas, e quem era ele, e como sabia da minha situação. Ele passou o braço por trás de mim, apertou e disse, Figa, eu sou o Lúcifer, mas não tema, eu sou bom, te conheço muito, e te escolhi para a minha missão. Na hora, eu fiquei sem ter o que responder. Ele disse que em breve, faria novos contatos comigo. Ele se levantou, e foi andando até passar por trás de uma das árvores, e depois desapareceu. Fiquei intrigada, mas muito curiosa, pois aquilo me chamou a atenção de tal forma, que toda aquela tristeza e angústia, já não mais existiam. Eu estava disposta e ansiosa, para ver aquele homem de novo. Em uma certa noite no meu quarto, eu estava dormindo, e quando eu acordei bem na minha frente, estava aquele mesmo homem. Mas ele estava diferente, pois ele continuava alto, com uns dois metros de altura. Mas agora, ele trajava um longo vestido branco, e seus cabelos bem pretos e longos. E quando seus cabelos mexiam, apareceu um sol desenhado nas suas costas, um semblante lindo, que nenhuma mulher resistiria àquela beleza. Mas quando eu olhei para a parte de baixo, um pedaço de casco de animal aparecia em fresta dos seus vestidos. Mas eu não temi, pois ele apareceu familiar e me trazia paz, pois não era o mesmo Lúcifer, que se me apresentavam na Bíblia, e na igreja. Eu estava disposto a ouvir-lo. Então ele me disse, que ele me daria um poder, que poucos na terra teriam. Mas que depois que eu recebesse, eu deveria morder três virgens, e depois disso, um pacto seria selado. Um pacto de vida e fidelidade. Pois um dia, o que se diz mal, sairá vitorioso, em cima daqueles que se dizem bons. Mas não são que seu poder estava na tecnologia. Que sua cauda já estava passando por debaixo do oceano, e que todas as nações seriam unidas. E que através de sua tecnologia e suas mensagens, chegariam a todos os homens e morais, e todos saberiam quem era ele, e que muitos seriam iluminados. E ele continuou dizendo, depois de ouvir várias orientações assim, como explicações sobre o meu poder, ele me perguntou, se era de bom grado que eu aceitava aquele presente. Eu disse que sim. Ele pediu então, para que eu me ajoelhasse, repetisse as palavras que ele iria falar, e que era para eu esvaziar a mente, e deixasse aquilo entrar em mim. Repeti as palavras ali de joelhos, e senti meu corpo queimar, como se pegasse fogo. Uma dor imensa, mas ele me pegou pela mão, pediu para que eu não tivesse medo, e olhasse a minha forma transformada no espelho. Quando eu vi, eu desmaiei, só acordando pela manhã. Durante o dia, escondida no banheiro, me transformava, e aos poucos fui me acostumando. Então, concluiu o pacto que tinha feito, mordendo as três virgens, ou os três virgens, não sei como foi. Quando Márcio ouviu isso, perguntou para ela, se ela não conseguiria sair daquela situação. Ela disse que não podia mais, pois, se ela quisesse sair, não só ela, mas sua filha, e todos os próximos a ela, pagariam que a situação dela seria mil vezes pior, de que quando ela fez o pacto. Pois, além de infeliz, ela não poderia morrer, pois agora não só a alma, mas o seu corpo também era dele. Então, ele pediu para ela se transformar, mas ela negou novamente, disse que para seu bem, era melhor que ele esquecesse aquilo. Então, ele perguntou se para a mãe dele, ela se transformaria. Ela pensou e disse que talvez sim, mas ele devia garantir que não terminaria como ela, após a transformação. Ele prometeu que sim, e uns dias após essa conversa, eles foram visitar a mãe dele. E aí, o Márcio explicou para sua mãe, a qual eu conheci toda a situação, e pediu para ela ver, e acabar de uma vez por todas, com aquela dúvida, daquela expectativa. Sua mãe aceitou, e eles sentaram-se frente a frente. O Márcio, ao lado de Sara, cobriu o rosto com uma almovada, e prometeu não olhar. Sara abaixou a cabeça, falou umas palavras estranhas em outra língua, e quando levantou a cabeça, e olhou para a mãe dele, aquela senhora, assim como seu amigo, soltou um berro, e desmaiou. O Márcio foi socorrer a mãe, e ela foi para o banheiro, e logo voltou para ajudar o Márcio com a mãe dele. Quando aquela senhora voltou, assim o medo tomava conta dela, e desesperadamente pediu a ele, que terminasse aquele relacionamento, pois aquilo que ela viu, não podia ser coisa boa, e que certamente ele correria perigo. Os dias se passaram, e um sentimento de medo e rejeição, tomava conta dele, fazendo com que ele decidisse, sair de casa, e terminar aquele relacionamento. E como ela havia dito, foi também a sua desgraça, pois depois de terminar com ela, ele caiu em uma profunda depressão, e também nas drogas, indo morar um bom tempo na rua, adquirindo também sinais de esquizofrenia. Conheci sua mãe, quando ela veio morar para cá, ela estava com câncer no cérebro, mas ainda estava à gosta, ela descreveu essa história da mesma forma, ela parecia muito boa, e honestamente eu acredito nela. Depois disso, saímos daquele bairro, e perdemos o contato com eles, durante um tempo, e anos depois, ele apareceu lá em casa, algumas vezes, depois desapareceu, não nos visitando mais. Eu soube que ele estava trabalhando, no Detran da cidade, e depois de uma universidade daqui, mas não vejo ele faz tempo. Ele me disse, que contou para um professor, da universidade que ele trabalhava, é o que eu mesmo disse acreditar naquilo, pois um dia, uma aluna, disse pertencer a uma ordem, que fazia adorações à natureza, e convidou ele para ver, e que chegando lá, elas estavam nuas, e tendo contato sexual com elas, a maior parte de sua energia vital, foi tirada, e que depois disso, ele não tinha mais força no corpo. E algo muito sério, também me chamou a atenção. Quando uma pessoa da igreja, me relatou um episódio, muito sinistro, que aconteceu na sua casa, com uma moça que estava lá, e que a moça abaixou a cabeça, paralisada, e gritava, ele vai me pegar, repetindo-se diversas vezes, e quando ouvir um barulho no banheiro, como se jogasse uma bola de basquete, no boxe do banheiro, ela pediu para o seu filho, que era meu amigo, ver, e chegando lá, não tinha nada. E quando ele voltou para a sala, sua mãe estava em choque, e que a moça estava com o rosto desfigurado, duas presas enormes, assim como suas unhas, haviam crescido. E foi um tempo de luto espiritual, até ela voltar ao normal. O mais interessante, é que depois disso, o filho dessa mulher, foi assassinado, pois entrou para o mundo das drogas, e foi uma morte horrenda e cruel, levando a família a um trauma muito triste de se ver. Os seus pais se separaram, e eu me pergunto, se isso não foi talvez alguma consequência. Obrigado a todos, por ouvirem meu relato. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.